Salve família, quem tá na voz sou eu mesmo, MC Sandro Telles Vamos chegar de Medellin, só as músicas novas, família? Quem gostar curte, comenta e compartilha Se inscreve no canal do meu parceiro pra fortalecer E é nóis Sou o chave, todo mundo sabe no jeito que falo É as amostragem, bem-mão da Ciclone Boné da Nike, cordão de prata e compo tatuagem Tô com brisado sem causar alarde Tô bem tranquilo, tô bem suave Eu tô aqui, eu tô ali Tô viajando na bizarra do Cannabis Traz aí um galho de arruda Pra quê? Todos já sabem que o mal-olhado Já foi botado com o sangue de Jesus Eu tô blindado Sempre que caiu, ele tem me levantado A falsidade rola, seu tempo é muito emocionado E pros bico atrás, aqui quer tá do lado Refrão é brabo e vem pesado É várias balanças de tonelada Que nós tem quebrado Vai segurando Ninguém paga minhas contas E eu vivo a minha vida Mas falam de mim Isso é inveja Ninguém explica Eu sei que é assim Querem ser você É o recalque dói Pode até ser xerox Mas original é nóis Eu só quero o meu ST Que tá na voz Favela é favela Não se mistura com o boy Eu só quero o meu Sandro Teles Que tá na voz Favela é favela Não se mistura com o boy Favela é favela Não se mistura com o boy De quanto o pivete Já sujeito homem Andava sempre trajado Pesadão de ciclone Pra muitos o menino Que só pratica a violência Julgam de longe E é pela aparência Nunca ajudaram na fome E muito menos Sabe meu nome Mas fazer o que Se metia a cara Fui sujeito homem Bem cedo não corre Pra sobreviver Um leão podia Era matar ou morrer Sempre 3-3 mesmo Quando a rota colada E complica Mas diariamente Na esquina era a luta Da mochila A vida foi louca Os anos jogado fora É uma escola A vida agora Aprendi em casa Porque no mundão A cobrança é baratei Já tive amigos Hoje é coisa rara Sem maldade Só na infância Ultimamente tá foda Só revelando Vários pilantras Não perco a visão E sei Que pagou pra ver Hoje estou na favela De corola E também de XT Vários se dizem Amigos E elas chamam de bem Mas da inveja e falsidade Pode ir pra que estou zen Faz justiça e liberdade Em Jesus Cristo Amém Pega a fita A vida é feita de momentos Nem tive tempo Pra lamentar Se um dia eu estava sonhando Aí acordei pra realizar Só porque eu sofri no passado Fui o menor infrator Hoje a inveja é mato O milagre de Cristo Olha como eu tô Hoje a inveja é mato E se Deus consagrou Então eu vou que vou Se ficar parado na frente Vou passar por cima Taca no terror Tá ligado? Mas aí Se o assunto é fuga Então vamos acelerar Porque em duas ou quatro rodas Quero ver os réus me pegar Bolololololololololololololololololopá Mas quando chegar na reta Um grau pra comemorar Empina já virou moda A rabetta tem que raspar Uma mão vai num piloto e a outra pronta pra atirar Mas quando olha pra trás, não tem ninguém pra pegar Então risada nós dá, ha, 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 ha Pode tentar pegar, mas quero ver-me parar No toque de uma XT, então vamos acelerar Bolololololo, bololololo, pá Mas quando chegar na reta, um grau pra comemorar Bolololololo, bololololo, pá Mas quando chegar na reta, um grau pra comemorar Em destaque na quebrada, impressionando no toque Seleciona na garupa, só aquelas gata top Sem camisa, bem armado, de AK-47 Atuado, bem chavoso, no rosto a Juliette Fete marra, um bandido, que a espiranha enlouquece Pois passa acelerando e os olhos dela já crescem Pois passa acelerando e os olhos dela já crescem Tipo como? Pra finalizar Vamos chegar pesado Pra todos aqueles que não legalizam E discrimiram o canto desse jeito Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Pra todos aqueles que não legalizam E discrimiram o canto desse jeito Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Ó, não importa se é natural Se é de borracha ou do bodinho Infelizmente incomoda o Zé E também o Zé Povinho A gente só fuma bomba Às vezes é só o fininho Logo depois de dois Pega uma pensa japonesinho Aqui não tem segredo Nós fumamos abaixado E quando nós levantamos Bate um branco Tá brisado Aí fica bem Sussupo O pião desbaratinado Acende logo um gudam Fechamento aliado Não importa o momento Não importa o lugar Mas que o Brasil vire paraíso Desse sonho não vou acordar Mas enquanto isso não acontece Mesmo proibido nós vamos fumar Esse recado é pro Zé Povinho Que não paga minhas contas E eu mando cagar E pra puta que pariu E caça roupa pra lavar Porque discrimina Sem conhecer Se dá uns tragos vai se apaixonar Por isso que eu te apresento Os horários que é pra fumar Oê 4 e 20 8 e 40 Uma hora Se você aguentar Oê Mas já que você não curte Fica quieto em seu lugar Não diz que um 9 e 0 Só pra tentar me atrasar Porque ninguém pode ser preso Porque gosta de fumar Eu copo com o meu dinheiro É pra você se incomodar O Zé Povinho É raça ruim Eu vejo em todo lugar Por isso que eu canto assim Mesmo sem você gostar Porque se não legalizar Pra nós que gosta Tanto faz Nem precisa ser 4 e 20 Nós levanta logo e vai Nós já tá apaixonado O amor é forte demais Acende logo uma bomba Fumaça pra mente e vai Pra todos aqueles que não legalizam E discrimina Eu canto desse jeito Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Pra todos aqueles que não legalizam E discrimina eu canto desse jeito Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Pra todos aqueles que não legalizam E discrimina eu canto desse jeito Nós fuma, fuma Nós fuma mesmo Quem gostar, curte, comenta e compartilha Logo, logo tem novas Mais e mais Tamo junto, família Explode